A noite cai, espetando o brilho intenso que vem da lua O teletensão em casa me obriga a sair pra rua Chegando na praça de longe eu observo o espaço fazendo fumaça Com três garrafas de cachaça Hoje aqui vai ser o ponte, eu não quero voltar pra casa Gera o shake já em praça, mas não vim atauriçada Chega o comprimento, os tu tá já mais louco que o baixo Madon os traga, visto uma caixa de cerveja e pega uma gelada O celular já tá tocando aquele beat do bom Os amigos mandando faceplate, desenrolando aquele som Já tô suave, e aqui o clima tá bom pra desbaratinar o frio Tô de toque e moletom, só observa os mano Fazendo manobra de skate, cair na ruína Levanta sorrindo, vixe, tá muito crazy A chiazinha se incomoda com o cheiro da marona Mamola sabe que a filha dela querendo tá bonas aqui agora E minha cabeça tá girando, eu já tô louco Meu papo tá vazio, eu vou encher ele de novo Nós desenrola no meio da rua, mandando freestyle e poesia pura Sem dar moda e paz viatura Enquanto o dia não vem, nós não tá nem aí pra nada Rasgando a madrugada, esse é o ponte da cachaça Vai descendo mais uma garrafa de whisky que nós embrasa Porque hoje eu só quero voltar amanhã pra minha casa Sou iluminado pela lua Enquanto a cidade dorme, o nosso bonde tá na rua Sou iluminado pela lua Sou iluminado pela lua Enquanto a cidade dorme, o nosso bonde tá na rua Sou iluminado pela lua Já tô na festa, improvisando enquanto os caras contestam E os canalhas falam que o meu rap não desce dessa espécie Mas não vai ter conversa, quando eu começar a remar eles vão tomar a testa Então beleza, cheguei batendo a foto Peguei minha beija e enchi meu copo Agora eu vou cantar, vou tá livrando a rima Daqui do meu canto eu já vou cuidando das mina Eu olho pra elas e elas olham pra mim Então lindas garotas eu quero ir até o fim Porque no final das contas eu sei que elas se amarram Quando eu emissi o tonho, empina quase a marra Eu vou levando agora, manjando no improviso Fazendo minha rima pra falar do que eu preciso Eu não vou parar então, eu vou pro fight Porque vem de ficar quieto, eu quero curtir a night Sou iluminado pela lua Me corto uma cidade e dorme O nosso bonde tá na rua Sou iluminado pela lua Sou iluminado pela lua E quando a cidade dorme O nosso bonde tá na rua Sou iluminado pela lua